No Salmos de número 91, no seu verso de número 11 diz Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. No verso de número 7 ele diz Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Veja que os homens correm em direção a esse que está parado e ele é guardado e nenhum deles o enxerga ou toca. É assim que Deus age nas nossas vidas. Existe um mundo espiritual o qual nos serve e que nós não podemos ver mas há anjos do Senhor guerreando por você. Não se importe com a multidão ao seu lado. Não se importe com o que vão falar a teu respeito. Não se importe com aquilo que esteja sendo arquitetado contra a tua vida porque Deus dá ordem aos seus anjos para que guarde a tua vida. Esse é o privilégio de servirmos a um Deus que tudo pode que é o Senhor sobre todas as coisas. Portanto, fique firme, permaneça firme naquilo qual Deus tem colocado na tua vida colocado no teu coração porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde e saiba que mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita e você não será atingido porque é o Senhor quem guarda a tua vida. E mais uma vez, não te importes com a multidão ao teu redor ouça somente a voz do Mestre siga em frente sabendo que Ele é quem guarda a tua vida. Que Deus te abençoe.